Salve quebrada, meu nome é TH, pra quem não me conhece, mais um vídeo do Rimas Elaboradas pras pessoas que gostam das rimas mais elaboradas, nós elaboramos um vídeo com as melhores rimas elaboradas pra você você já conhece o nosso trabalho, você já sabe que você desce aquele like que o trabalho é de qualidade então vai ajudar muito na nossa meta de um milhão sabe quando o MC não acordou muito Jesus? o que que é isso? porque Jesus perdoa, tem MC que não então assim, hoje a gente vai ver os MCs que não acordaram Jesus no dia da batalha os MCs que não perdoam de forma alguma cola com nós aqui de vídeo, sem muita enrolação, que o bagulho é muito louco já desce aquele like aí, mano, desce o like que eu tô vendo, viu? o bagulho é doido, quem não desceu o like vai pegar uma verruga no dedo vamos de vídeo oh, 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 my nah, oh, 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 oh beah! Eu perdi mesmo Vou, 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 vou É, mano, eu sempre vim, meu cara, eu não te gosto, meu parça Tá ligado, mano, que eu passo pro Salimone? Agora cê sabe, mano, a que que caminha? Esses dois MC que em pé de mim Agora eu entendi porque o apelido deles é Malvinha Vou, 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 vou Então vamos explanar que você pode na batalha? Mano, a sua rima é horrorosa Eu perdi a mina para o Tobi Você perdi a mina para a venenosa O cara é conhecido como o Mãozinha Antes o Vini perdi a mina para a venenosa Do que chegar na outra e abraçar do cachecinha Só que esse cara sempre perde a namorada, mano, com certeza Você sabe que agora é o Disculacho? Ele lançou uma nova música, Suco de Fruta Mas perdeu a namorada para o golpe baixo E aí, mano, o César Eu não fico pensando, mano, cadê o César? Pergunta, cadê o César? Não procedeu e eu olhando pergunto Quem é você? Quem é você? Quem é você? Você não tem um dede O estado só Eu não perdi vocês em três continentes Se você não conhece ele, se contorna Então você vai conhecer ele hoje Da pior forma, tiozão Entendeu? Se fudeu Porque nessa batalha verídico já perdeu Não do Orochi e do César, meu parceiro Ia falar pros seus irmãos, mas tinha que conhecer primeiro Aí, é complicado Olha, eu sou meu amigo Rui pra caralho Você é seu pior inimigo Aí, mano Mano, tudo bem Eu sou o cara que fiz meu nome Sem invejar ninguém Tiozão Cê tá fudido Eu sou o cara que não vivo Na sombra do ex-menor amigo Todo respeito Satisfação MC Johnny Quela re раз Qual o seu placa?! No chave influence No chave do espinoto Foi mal Nun sabia que era só do chave Mas no chave, eu sou o melhor E eu sou sempre mais prora Tá bom, então vamos fazer assim Seu avó tá passando bem mais visão do que o David Merri não paut trata Assunto é passar visão David morre de catarata Ela só duas linha Mas vc veio apollo Se a pessoa, então também vou fazer oito Aí, rapaziada, ouve algum engano O Tavinho tá com 16 há quatro anos Aê, 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 aê Faz 16 há quatro anos, é seu divino Faz uma melodia, estoura o índice Da sua fuma no burguíde Aê, por não, você não tem a rima É catarata, já pôs na catarata da cima É a melodia, mas não tem melodia Amigo, na moral, seu falsete tá em dia Aê, pelo amor de Deus, irmão Se você é a melodia, então fala pro Faustão Aê, meu mano, vem Eu faço aqui o fim, eu te ganho, eu vou fazer Aê, você não ganha essa parada Não, não, faustente, minha família, faz piada Aê, rapaziada, esse baga é um lacaio Algum pirata, vem buscar o babagaio Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, o seu paro, aê de papagaio Aê, papagaio é você O que vocês falam pra caralho Aê, meu mano, aqui eu chego e você curtua Eu faço falsete, mas sei que eu posso na rua Calma, mano, você tá querendo arrancar grito Se eu falar tudo que eu faço é o texto escrito Aê, você não entende, eu já passei sufoco Se hoje eu falo muito, é porque eu já fiz um pouco Eu vou estar lá, mas vai ser por outro motivo Feito borboleta agora, esse cara sempre fica puxo Feito borboleta que eu leço é uma lagarta Saíram tirando borboleta de um casulo Esse não é o seu caso Na minha frente, amigo, você é diferente Pois o lagarta não vai sair vira borboleta No seu caso, meu amigo, você vai sair pra cá sempre A lagarta não é verme Por isso que eu vou te mandar pra tua casa A lagarta já é uma borboleta Julgada por verme que nem você que não viu alças Mas era um cabelinho, né, meu mano Eu sou do diabo igual o escala velho Se você tem cabelinho, então me chama é peer black E respeita o seu irmão mais velho Mano, meio tipo de almas ele pra mim Eu sou conhecido como a sombra do Tiago Hoje vai ser virado e eu tô vi Check me, tá ligado, meu mano? Eu faço frio Hoje a mão do ombro, eu já vi alguém fazer isso Mas eu sigo aqui, então vou provando, né meu mano? Eu vou chegando que eu sou MC Respeito, eu sou um milhão antes de você Me agradeço por você estar aqui com o sol Pelo menos, você tá ligado que agora é muito bem? Mano, você tá ligado, eu vou te atropelando de um trem Você acha que você sabe fazer crepe? Não Só ele sabe fazer crepe? Não Nossa, olha quem queria, uma criança mandando outra criança pra creche Foi meu mano, eu não preciso indenendo o Mano Agora minha mente tá embraza Tá olhando o bloco e me bajando Olha no meu olho, pediu pra comer Tão trouxe decorada na sua casa Não me entendia, praí Acho que foi canjável no tempo O que que foi com o olho arregalado? O pé esta te chegando Aul meu peru que na lixa do você meio cegado Não, não Não, 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 não Não, não se negando, meu dono Não, 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 não Não, 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 não se negar achando Você é cabeirinha não Eu sou calmeirinha, se liga, agora é devoto Você é cego com flash, mas eu sou acostumado com flash Então nem confoto Só quem entendeu, sabe a história todinha César agora vai acabar com a cigareta O cara falou que é de virola, uma treta César MC, agora é sua tarja preta Você sabe que eu tô falando aqui, se abrindo pra vacilar Porque agora, infelizmente, você vai pro céu Você é imperador, meu exército é de Israel Infelizmente, agora você vai ser assassinado Porque não quis dar de detalhe, você é maior mesmo Esquece a sopa, porque o meu fita aí é pimenta Pode logo falar de papel, rimando agora a certeza que eu vou por essa bolha Até porque rimando você não cumpre seu papel E eu vou te matar aqui na aldeia da folha E eu vou te matar aqui na aldeia da folha Fora a culpa é o espaço, é, pode falar de papel E eu vou na batalha, eu te amo É, é, aldeia da folha Só que você não sabe que eu faço improvisação Por isso que agora eu vim da onda é o som E nessa da onda é o som, eu faço minhas canção Por isso que agora, mano, você não entende que essa daqui quer levada Você vem com a aldeia da folha, por isso só escreve suas decoradas É, aldeia da folha que é bem decorada Por isso que são pinceles voados Eu sou da aldeia da folha, igual o Itachi Eu sou renegado, você tenta me matar aqui em frente Ei, na batalha, você é minha fã Eu, eu sou um giz ninja renegado Que te mata com virigão Ei, só que você não entende Por isso que agora sua rima é feia É que você não é renegado Eu sou um cara e sua mãe porque é capitão de areia Você não entendeu? Fude que eu faço Eu te amo lá atrás de arão É uma velha que você perde sua cima Tu não sou o que? Quer fazer logo a pipada, meu mano? Na batalha não completa seu prazer Quer fazer um caixa de areia? Mas você não encaixa na base Por isso que você esteja lá Eu já te mato Aqui é o pano clínico Logo porque você é o gara Te mata lá acelerada Porque eu já vou até mandar o bichame de Rock Lee Ei, Rock Lee Se liberta na pia Eu que cheguei Ei, ei, rock Lee Pena que agora é levinho Se eu cheguei É que você não é Rock Lee Nem é o cai Na batalha você só é o gay Você não entendeu? Por isso que agora eu não me peço Que agora eu não me peço Eu tô matando Por isso que você derrepe Acaba, acaba Cara, eu não sou gay Que eu tô no proceder Olha aqui, proquizinha Que te quer na batalha A bala que representa a linha do VT Se tu ganhar sou campeão Igual da vitória É minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha A caminhada a polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Ai, quem falou? Como agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Eu não sou disfarçado Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz, advogado Que a policial sazino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem bem Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz brilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou palco Nobre a prima Os meninos andem caos, mas a vibe sub pra cima A vibe subi pra cima, por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima, mas a alma desce pra baixo Você fala de mata a moral, o tempo inteiro Pra amadar essa cultura, tem que me matar primeiro Eu me rebaixo de você, ganha o nacional da red bonha Que não aceita perder, até o meu repetir sinfina Isso daí é tudo porque você tá perdendo por uma mina Sinceramente eu sou eficaz Veja batendo que no verso eu sou mais sagaz É claro que eu sou mais eficaz Nunca reclamei de mina nenhuma Eu vim de Minas Gerais Claro, as mina são bem representadas na parada E você tá gaguejando aqui na sua improvisada Mas independente que aconteça de tudo pra gente conhecer Hoje aprendi a anunciar um bosse igual a você Essa é a ideologia Até porque mano, essa é a sintonia E você hoje não é inteligente Você ganhou rédio por uma ideia nacional Então francamente Nossa, fila rima Até qualquer dia eu vou fazendo uma rima E hoje você não vai aqui, cê é tá Realmente eu tenho o título que é nacional E com a derrota essa mina se acostuma E você que tem o título Ah não, de prevenção da teonócia não ganhou nenhuma Vai te sentir bate com certeza vai adiante Sabe qual o seu maior prêmio em batalha? Seu eterno chameirinho do punk E sinceramente pode ter certeza que eu tô fazendo a frase Na verdade você nem é mais chameirinho Porque sinceramente eu sempre preferi a ave Batalhar com o punk e tô ouvindo pra te bater Pelo visto até o pai do Joe, cincadeiro Mais visão do que você Você falou que eu não tenho história E de gente igual você O mundo tá cheia Prazer, a primeira mina que ganhou o tanque O museu e também a aldeia Até você, não deixe de falar Porque a sua é bicicleteira É, você tá repetindo a mesma rima que eu mandei Então fica aí no caminho Falar da minha história pra ele, ele é fodão Mas quando eu falo a sua, você quer ficar bravinho Vamos pra nossa lista de salves aqui Porque todo mundo tá sabendo que nossos vídeos aqui A gente faz com muito amor E o salve hoje diretamente é pro Matheus31 E o Lorde Temor Pra finalizar o salve é tranquilo e sem problema Pro cara que acompanha o canal Danilo de Itarema Muito obrigado aí quebrada Quem tá falando é TH do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau Tchau